Já fui feliz, já sorri na boemia Na noite espria que os boêmios penoitavam A mesma cena toda noite repetia Suas canções que a maldosa repetia Eu não sabia que a desgraça me contava Quem eu amava, amigo, me traía Me abandonou e foi para o meu ambiente Na perdição meu pobre filho nascia Meu filho amado não saber quem é seu pai E vê ao léu no mundo desprezado Eu também vivo bem noitando no sereito Tragou na alma doçura do pecado Hoje eu vejo todo o meu prazer desfeito A mesma canção cantou e outro disparo Tragou na alma do e atento